Uou! Seja bem-vindo a Missão Musical, este canal que te ensina música através de conteúdos super legais. Eu sou o Gabriel Camargo. Eu sou o Marcola Levinsky. E a Missão... Que porra! Gente, eu vou explicar. É porque no último vídeo a gente falou que o financiamento coletivo precisava correr pra gente bater a meta dos 40 mil que a gente tem até o dia 7 de abril. E aí o Marcola falou que ia fazer um grande sacrifício. Que se não batesse, ele ia lá pegar o Putin. Porque tem um cara que tá dando uma recompensa de 5 milhões pra quem capturar o Putin. E aí vocês vão decidir se o Marcola vai ou não. Por favor, gente, ajudem no financiamento. Cagão! No final do vídeo a gente vai ver como que tá o financiamento coletivo e a gente vê se vai ou se fica. Então se você curte aprender música através desses conteúdos super legais, já deixa seu like e bora lá, porque aqui é Missão Dada. É Missão Curtida. Me caça. Por que seu cabelo tá tão grande? Eren, por que você tá chorando? Hã? Eu não me lembro. Olha o Folleyzinho. Olha o oitavo lá. Hã? Cadê o Bumbo? Mulher, cadê o grave? Cadê a batera? Eu sempre te odiei. Alguém com quem eu tô falando. Esse é você, o Bertolti. Por que você anda visitando o ano e toda noite. Eu já desabavei demais. Eu vou me encontrar com o Zick e faço o que ninguém mais faz. Hã? Vamos ver se você consegue me parar. Mas nem você nem Galiard. Nem a Pique o Malen. Quem que é Galiard, você sabe? Galiard é um titã, se eu não me engano. O que é um titã, Marcola? É alguém do Olimpo lá. Do Olimpo? São os deuses, não os titãs. Será que titã é um tipo de deus? Eu acho que é. Ninguém é melhor do que eles pra comentar. Mas ensinar. Logo, tá vindo. Ó o foley ali da bala, do cartucho caindo, você viu? Irmão, me desculpa, mas agora eu que comando. Eu jamais concordaria com essa merda de plano. Eu precisava te usar pra poder achar a paz. Mas por que não vemos outra lembrança do nosso pai? O que cê tá fazendo? Pai, levante, termine, eu mandei você matar todos. Isso é pelos seus amigos, pela Dina e por seu filho. Você esqueceu que sua irmã virou comida de cachorro. Mate, mate, mate. Tata cae, tata cae. Mate todos, por favor. Tata cae, tata cae. Pega o titular. Ó, barulho da K-47. Tata cae. É o chão? Barulho da K-47. Paca perfeita pro combate. Família real, pro nosso mundo ser salva. Para tudo, me escuta, não faz mais nada. Você não é uma deusa, muito menos um escrava. É apenas um ser humano, oprimida nisso tudo. Então eu peço, me ajude Pois eu quero acabar com o mundo Me chamaram Mano, não, peraí Que porra é essa, véi? De que todos os vilão quer acabar com o mundo, véi É que a humanidade não tem mais salvação Mas o cara é só ele se matar É verdade Quer matar os outros? Os outros não fez nada Os outros não fez nada Não, o Putin fez Peraí, deixa eu aproveitar então e ver quanto tá o financiamento coletivo pra nós Marcola, ó, a meta é 40 mil 26 pessoas já ajudaram E quanto que deu isso? 1,5% Eu sou ladrão, rapaz Marcola, qual que é o benefício pra quem ajudar no financiamento do Missão Musical? Vamos ver o Marcola sendo assassinado na Rússia Não, é sério agora A gente criou um grupo do Telegram Vocês vão poder decidir quais reacts a gente vai gravar Vai poder passar um final de semana com a gente Tem tudo isso explicadinho no vídeo Que tem no link aqui embaixo Ou ali em cima Clica lá, gente Nem que for só pra dar uma lidinha lá Ver como que funciona Clica lá Pô, eu fiquei gostoso de touca, né, véi? Deixa eu ver Eu vou gravar de touca, mano Mano, eu achei muito frenético A voz tá muito lá em cima A voz tá lá em cima linear Tipo, o mundo não sai disso É... O que acontece? Amiguinhos, no arranjo, em música Quando a gente pega um elemento que ele é legal Como por exemplo, uma high note Essas notas mais agudas Só que ao invés de a gente usar uma vez A gente fica sempre naquela região Ela deixa de ser uma high note Ela deixa de ser uma nota aguda Porque ela passa a ser a nota base de tudo E aí, pra chamar a atenção Se fizer de uma nota mais aguda ainda Sacou? O fato de banalizar Faz com que perca a função Aquele impacto da high note Que poderia ter, por exemplo Tá com síndrome de vira-lata? Inglesando tudo agora? O que é síndrome de vira-lata? Nossa, no país que você mora Por que você tá falando em inglês? High note, nota alta Entendi Se você pudesse escolher um país Pra você viver até o fim da sua vida Qual seria? Irlanda E eu sou vira-lata É diferente, tá? O Bungo também parece que ele não tá numa célula rítmica Tá mais liçado, né? É Eu acho que... Ah, mas eu vou lá Sim, sim Aí os caras tiram o grave Mano, é até o fone que tá sem grave, véi Aqui tá rolando normal Tá lá, mulher do O grito De chamar Samara Sabe o que é foda? A gente vê esse cenário apocalíptico Nos animes Mas, mano A gente tá aqui falando sobre o tema O negócio da Ucrânia e tal Com o lance de que o cara Tava dando milhões Pra quem capturasse o Putin Tipo, mas imagina pra quem tá de fato nesse rolê Cara, imagina pra galera da Ucrânia, tá ligado? Triste demais É muito foda A nossa geração tá na iminência de uma guerra, cara É, tipo, é surreal É, tipo assim Sempre estudamos na escola Tipo, ah, que erra É o bagulho que aconteceu lá atrás Tipo, ah, tá aqui no quintal, tá ligado? Após de um, maluco, véi Alguém tem que ver isso aí O que é isso? Acordar Deixa eu fazer isso com o bastão Te acorda mais Não Ah, o Eren é um demônio Aí, mano Isso aqui poderia ter entrado antes no arranjo Saca, ó Tá no final da música Só tinha essa forma de tê-los ação Eu disse coisas cruéis Peço que me perdoem Mas daivão que essa é a melhor solução Vocês serão os heróis lembrados por hoje Esse foi o sacrifício do vilão Me chamaram de demônio E são demônios sereis Pra não perder minha liberdade Ó, legal essa pauzinha Falou de pecado ali, Marcola Se você fosse um pecado capital, qual você seria? Lula, com certeza seria um deles Amiguinhos, se você fosse um pecado capital, qual você seria? Qual que você acha que vai ser a maioria da galera? Preguiça Eu também acho que preguiça Mas a gente nunca vai saber Porque os preguiçosos não vão não comer Em vez de estar estudando, está aqui no YouTube vendo vidinhos Acho que eu tinha uma piada melhor Nossa, a piada melhor Mas a gente nunca vai saber Porque eles não vão comentar Vão ter preguiça Não, foi muito melhor a piada Estou rindo por dentro Aí agora no final ele meteu umas variadas Porra, podia ter começado com isso Um pouquinho de lado lá de novo Quantos morreram pela sua ambição Enquanto um lado seu rezava pela paz O outro sufocava com destruição Mikasa Por que seu cabelo está tão grande? Ele falou Mikasa Vem automático É sucaça E aí, o que você achou, Marcolete? Hum O que você achou? Eu acho que a maior proposta desse clipe deve estar na história Sacou? Talvez ele tenha feito tudo Talvez o personagem seja assim E aí justifica a música ficar linear toda lá em cima, sabe? Mas não sei Amiguinhos, o que vocês acharam? Nosso amiguinho Eric Underline Track Ele disse Essa música é em conjunto com o grupo deles, URT Cada um lançou uma música de cada personagem E ó, acabou de tirar uma mensagem de uma mulher aqui Opa, opa, opa Para de ficar explanando a vida dos outros, cara Amiguinhos, para vocês verem como funciona o financiamento coletivo Tem o link aqui embaixo Para vocês fazerem a maratona e aprenderem música Através de vários vídeos legais Clique no card E nos sigam no Instagram Para mandar as sugestões para que a gente pegue Tá vendo? A gente faz um box Uma caixinha de resposta para pegar Arroba missão musical E também para você ver os trechos mais legais Dos Reacts que estão saindo agora No Real House Do Missão Musical Beijo na alma Paz no espírito E até o próximo vídeo Se não esqueça Será que no próximo vídeo o Marco Alinda vai estar aqui Ou já vai ter ido?